Olá pessoal, eu sou Marina Ferreira e no vídeo de hoje vou te ensinar a fazer esse salgado de presunto e mussarela feito no liquidificador. Vem comigo para a receita. No liquidificador vamos colocar 150 ml de água morna, meia cenoura grande, aqui eu já piquei em rodelinhas para ficar mais fácil de bater, 50 ml de óleo, vou adicionar também um ovo, uma colher e meia de açúcar, açúcar comum mesmo, açúcar cristal e vamos adicionar meia colher de sopa rasa de sal e agora vamos levar para bater, bater bastante até triturar bem a cenoura e ficar sem pedacinho nenhum. Bati bem, vou transferir a mistura para uma bacia para terminar de fazer a massa. Vamos adicionar uma colher de sopa de fermento biológico e misturar bem, esse fermento não pode bater no liquidificador frango, tá gente? Porque não dá certo, acaba atrapalhando a massa. Então a gente vai acrescentar depois de bater os ingredientes. Agora vamos acrescentando farinha de trigo aos poucos até chegar no ponto da massa. Eu vou acrescentando aqui e falo com vocês no final o quanto de farinha que eu gastei, tá bom? Eu vou ir adicionando, mexendo aqui até ela ficar no ponto de desbrudar da mão e do fundo da bacia. Não esquece de contar para mim nos comentários de qual cidade, qual estado que você está assistindo esse vídeo, para eu conhecer um pouquinho mais de vocês, para a gente poder interagir, né? Eu estou falando aqui de Minas Gerais. A minha massa já ficou pronta, esse aqui é o ponto dela, ó, bem massinho, não está grudando mais aqui no fundo, ó, e não está grudando nas mãos. Então eu vou tampar, vou fazer uma bolinha aqui com essa massa, vou tampar a bacia, pode colocar um pano, um papel filme, uma tampa de panela e vamos deixar ela descansar de 15 a 20 minutinhos. Se na sua região tiver quente, melhor ainda. Quanto mais quente o clima, melhor para a massa. Já retirei a minha massa do descanso, esqueci de falar com vocês. Eu utilizei aproximadamente 400 gramas de farinha de trigo, mas para vocês terem uma noção de saber quanto que vai usar, mas vai acrescentando até chegar no ponto. Colocar a massa, vou fazer aqui ela um pouco de compridinho, porque nós vamos abrir ela de comprido. Então vou colocar aqui para facilitar, para a gente poder abrir. E vamos vir com o rolo, para poder abrir a massa, ó. Ela é bem fácil de mexer, ó, de manusear, de abrir. Vai abrindo, acho que não vai nem pegar na câmera aqui o tanto que ela vai esticar, mas eu vou abrindo aqui e mostro para vocês. Ela não pode formar massa muito grossa na hora de abrir também, não. Se você está mexendo aqui, viu, e começou a grudar, agarrar um pouquinho, vira a massa e polvilha mais um pouquinho de farinha de trigo, tá bom? Olha o tamanho que ficou a massa. Abri bastante, tá vendo? Vou voltar aqui com a câmera para o tripé, para continuar a receita com vocês. É porque ali no tripé, eu não consigo pegar a massa inteira. A massa tem que ficar bem fininha, tá? Mais ou menos uns 2 milímetros. Eu vou vir aqui com a faca, ó, só para acertar as bordinhas, para ficar mais alinhadinho. Se você tiver um cortador aí, aquele tipo de pizza, melhor ainda, tá? Vou só tirar essas bordas, tanto aqui do comprimento e nas laterais, para a gente poder continuar. Vou rechear com mussarela e presunto. Então, o que eu vou fazer? Vou retirar uma fatia. Aqui eu tenho 150 gramas. Vamos ver quantas que eu vou utilizar. Eu estou fazendo metade dessa receita, porque aqui em casa somos só duas pessoas. Então, se você quiser fazer para vender ou tem mais pessoas na sua casa, pode fazer, dobrar a quantidade dos ingredientes. Estou deixando aqui mais ou menos a distância de um dedo da borda. Vou adicionando as outras missarelas aqui, ó. Aí põe a distância de um dedinho também entre uma e outra. E aquelas bordinhas que eu cortei aqui, pessoal, eu reservei, tá? Para poder abrir novamente. E aí coloca a mussarela sempre de comprido aqui, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Dá um espacinho para poder enrolar depois também. Coloquei a mussarela, vou vir com o presunto. Aí, sempre de compridinho. Porque se você colocar assim, vai tomar muito espaço, né? Agora a gente vem cortando aqui no meio, ó. Para poder separar e enrolar o salgado. Não vou adicionar molho de tomate, tomate. Porque se você quiser fazer para vender, vai durar menos, né? A durabilidade dele vai ficar menor. Mas se for fazer para consumir na sua casa, se você quiser, fica à vontade para adicionar. Então, nós vamos enrolar o salgado. Ele vai ser enroladinho. Ele fica parecido com um pãozinho. É com mais massa mesmo. Mas fica uma delícia. Vocês vão ver. Enrolei. Para não ficar com massa demais. Vou puxar aqui para vocês verem, ó. Sobrou ali um pouquinho, eu venho aqui e vou cortar só para acertar, tá? Para não ficar muita massa. Tem excesso. Ele é de mais massa, mas a gente não precisa de excesso, né? Agora é o momento de fechar o salgado. Você vai pegar as bordinhas aqui, ó. E vai amassar. Se ficar excesso demais, você vê que ficou muita massa. Se quiser, você pode puxar e tirar também. Aperta bem, se achar que precisa. Dobra aqui para baixo. Então, veda bem. Veda bastante, sabe por quê? Pode acontecer de vazar, né? A mussarela, que a mussarela derrete bem. Já enrolei e fechei todos os meus salgados. Vou colocar aqui na bandeja. Ela está untada com um pouquinho de manteiga. Você pode untar com óleo também. Pode deixar uma distância de um dedinho entre um salgado e outro. Não tem problema, tá bom? Aí, vou levar aqui na bandeja. Ó, o meu rendeu cinco salgados. Eu vou pegar uma gema e vou pincelar por cima do salgado. Para dar uma cor mais bonita, uma coradinha neles. Pincelar sobre todos os salgados. E aí, se você for fazer para vender, pode fazer uma decoração por cima do salgado. Só assim, já está ótimo. Como eu falei, vamos ver a criatividade. Eu vou colocar um pouquinho de orégano por cima dos meus. Mas se não quiser colocar nada, gente... Ah, eu não gosto de orégano, Marinho. Não precisa de colocar. Eu estou colocando o que eu gosto. Vou até deixar uns dois ali saindo, para a gente ver como que fica. O que eu gosto de orégano, eu acho que vai dar um tchan. Vou deixar agora o salgado descansar dez minutinhos. Aquele restinho de massa que eu mostrei para vocês que sobrou, eu fiz um pequenininho aqui, olha. Está vendo? Agora, a gente vai levar no forno pré-aquecido. Deixa uns dez minutinhos pré-aquecendo. A 180 graus, forno médio, né? Tem que ser mais baixinho. Porque como ele tem muita massa, para não ficar crua por dentro e não chegar a queimar. E aí, por isso que a gente fecha bem fechadinho. Porque como ele vai assar bastante tempo por causa da massa, não corre o risco. Então, saira ela vazar. Vou levar lá para assar e já volto com o resultado para vocês. Pessoal, olha só, já ficou pronto o nosso salgado. Olha como ele fica lindo para vender, gente. Isso aqui vai ser sucesso. Ninguém vai ter visto algo parecido, hein? Muito delicioso. A massa fica linda, linda, linda. Aí, eu vou mostrar para vocês. Por que a gente tem que fechar bem direitinho? Ó, vou mostrar a realidade. Abre um pouquinho, está vendo? Então, fecha muito bem para não vazar, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, deixe seu like. Conta para mim nos comentários o que você achou. Compartilhe com seu amigo e sua amiga, que vai amar essa receita, nas suas redes sociais. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou mostrar para vocês. E aí, eu vou mostrar para vocês.